Fernando Lotenberg, presidente da Conib, traz agora as últimas notícias da semana na comunidade judaica. Caros amigos, no final de novembro ocorreu em Munique o encontro do Comitê Executivo do Congresso Judaico Mundial. No evento, representantes das maiores comunidades judaicas de todo o mundo debateram temas como o antissemitismo, as relações entre Israel e a diáspora, a segurança comunitária, entre vários outros. Em entrevista concedida lá à Rádio Rai, destaquei a importância do encontro, do qual participaram representantes de cerca de 50 países. Cada um manifesta a sua identidade à sua maneira. E nós analisamos como o Estado de Israel vê estas múltiplas manifestações de identidade judaica e como as considera. Afirmei também que não nos cabe julgar como Israel deve agir, mas sim nos cabe avaliar o impacto que tem o Estado judeu sobre esta diversidade, para que cada um possa se sentir plenamente identificado e representado. Durante o encontro, também me reuni com representantes da Argentina, Venezuela, Colômbia e Uruguai, para analisar a situação no nosso continente. E estive presente também no jantar que contou com a presença de Angela Merkel. A chanceler alemã foi homenageada pelo Congresso Judáico Mundial com o prêmio Theodor Herzl. Por fim, estive com Katarina von Schnurben, coordenadora do combate ao antissemitismo da Comissão Europeia, fazendo uma exposição sobre a situação brasileira. E lembramos, com um minuto de silêncio, o ataque à sinagoga de Hali, ocorrido durante a celebração do Yom Kippur, quando duas pessoas foram mortas.